Estamos começando o seu canal legal, hoje com a galera muito massa né, meu amigo Davi Firman, a banda Davi Firman, na verdade eu sou Davi Firman, quanto rap a gente também tem um outro trabalho que é o Sound Class, onde a gente toca um pop falando no microfone, é por isso que tem o microfone, pode falar no microfone, você achou que era de enfeita, não foi? Não, eu achei que era sonoro de cantar. Toda hora, se não a galera não vai ouvir você em casa. Certo, aí você tem um... Estou atrapalhando a ligação aí? Só vou ter os silenciais né. Aí você, são dois projetos né, você faz a carreira solo. Na verdade são três projetos, eu tenho o canto Davi Firman, que é o meu hip hop que eu faço há 11 anos e tem o Sound Class, que é agora que a gente começou a uma banda nova e a gente toca pop né, a gente toca aí, vai viajar dentro da música eletrônica, até a música brasileira, mas tudo dentro do pop assim, bem conhecido, sabe? E também sou DJ, que é o meu terceiro projeto, que inclusive eu toco amanhã no É O Lugar, como DJ. No? É O Lugar. É O Lugar, ah tá. É o que? Calma, mas teve uma rave aqui, vai ter uma rave agora né, por esses dias né? Não, teve sábado uma rave. Foi sábado passado? Foi sábado agora, a Sunset, foi legal. Isso, Sunset, era sábado né? Era, foi sábado, foi legal. Eu vi um monte de gente, eu vi a minha amiga Natália, aquela musa do super aí, ela... Eu sei, Natália Rodrigues né? Rodrigues, isso. Ela postou lá, mostrou lá o vídeo, eu vi o Face dela, só que eu não me liguei na data não. Agora a rave que... Na verdade não foi uma rave não, foi uma festa de música eletrônica, que rolou low né, que é uma música que é low, já diz o nome né, devagar, mas lenta né. Certo. Então, porque uma rave geralmente rola trance, que é a música aceleradíssima, o BPM lá em cima, aí o low, o BPM é devagarzinho, a música é lentinha. Então foi uma festa de low, apesar de ter rolado uns dias de trance também, mas não foi uma rave né. Aí você coloca um tipo de música diferente né? Amanhã não é lugar, na verdade... Não, eu digo não, no caso de uma low pra uma rave, a música é diferente. É, é diferente, pô, diferente. Essa aí é mais pro cara ficar abraçadinho... O low é um som mais envolvente, você tá ali, cola na mina, dá ideia e pá. No trance é mais difícil né, porque a galera tá lá meio fritando e pá. Mas o cara cola no trance, colando qualquer hora, colando forró, colando coisa. E pessoal, assim, porque rave que presta mesmo, tem que durar uns sete dias pelo menos né, bicho? É isso, aí tá certo. Aí tá certo. Porque, meu irmão, os caras não tem lugar. Tem uma em Recife famosa né, que são... É sábado e domingo né? É... Liquid Sky. É. Deve ser essa. Meu irmão, os caras lá não param não velho. É? Tive um amigo meu que a ramalhada dele foi, descarregou o celular. O cara PRA não podia ir. Porra. Ele trabalha com político e a ramalhada dele foi com as amigas. Felizmente... Descarregou o celular e não tinha carregador. Não tinha carregador. Ele carregou, foi uma gaia da porra. Foi isso que ele carregou depois. Vamos mostrar agora, nesse projeto que você tá apresentando hoje aqui né, Bota aí, bota aí o nome dele aí, por favor. Bota aqui os caracteres dele, por favor. Nesse projeto do David Friedman, você faz um trabalho bem autoral né? Exatamente. Hoje a gente vai mostrar aqui um trabalho que é toda composição minha. Composição sua. Teve uma banda de rock que veio aqui né, cara. Pensa na banda ruim. Meu irmão. A banda era ruim. Eu tentei. Eu tinha um... Eu tinha um... Eu tinha um iPad aqui. Ficava passando vídeo pra ver se o tempo passava. E nada né. Só que o cara... Tinha umas músicas autorais muito ruim. Ia dizer... Bicho canta música. O cara cantava 10 segundos a música. Bicho... 50 minutos de programa... 50 minutos de programa é o seu agora bicho. A briga aqui de celular tocando. Quem é que tá fazendo barulho aí? Que barulho é esse? Não, não, não. Bem... Aí eu sei que a gente conversando, a gente disse... Bicho, toca aí uma... Uma... Legião Urbana. O cara... O cara... Hã? O que é isso? Uma banda... Inclusive, tava Caboclo... Valeste Caboclo... Tava no... Tava em exibição. Em cartaz. Tava em cartaz. Não, a música será? Você não conhece? Não. Bicho, você não sabe quem é Renato Russo? Nunca ouvi falar. Porra. Meu irmão perguntei... De que planeta você era? De que planeta você era? Foi a banda mais burra que ia ver aqui no programa. Você tá assistindo, se você se lembra de você. Qual era a banda? Qual era a banda? Eu tô tentando lembrar a longa banda. É tão verdadeiro de contar. É que só a banda da... Playboyzada... Divulgando aí que tinha feito a música... No Meus Amigos do Trio da Ruana. Ela tá de sarra aí, de ciclatinha... Os caras disseram que era deles, foi? Disseram que era deles aqui. Aqui? Foi. Disseram que tava aqui na casa da picanha. Quando criou? Passou uma mulher com a bicicleta, tampando a saia. Aí ela tá de saia, de bicicletinha, uma mão no rodão, a outra tampando a calcinha. Ele disse que em cinco minutos fizeram a música. Os caras vieram da Bahia pra cá, são amigos meus. Essa música é do amigo da gente, uma dupla lá. Cedeu e a gente fez numa rocha. Então, o cara espalhando. Daí eu fui pra um casamento em Palmeiras e eles estavam tacando e disseram de novo. De novo. Eu diria pra eu já subir no palco pra gente esse cara. Mas vamos mostrar o seu trabalho aí, bora? Vamos nessa? Vamos embora, vamos lá. Vamos levar então... Essa é o quê? Essa é... vamos dizer o nome da... Diz o nome da faixa, né? É... Meu Amor Se Jogue. Meu Amor Se Joga? É, Meu Amor Se Joga. Olha a música aí. Nossa... É... 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 O que me fode é... A minha desarmonia. Eles querem me oprimir, me impedir de falar. Ahn? A minha boca ninguém vai calar. Se eu tô com o mic, eu faço meu papel. Acaba com a alegria do que se acha cruel, aberto o DEL. E quem quer roubar a minha brisa, já basta eu lutar contra a própria vida Dizem que ela ensina, mas quem quer aprender Entorpecer a mente é solução pra quem não quer sofrer Nem tente me entender, tô falando com você Quem não sabe escutar, não sabe viver Faço o meu caminho, sem inspirar pela sorte Eu faço ela viver, meu amor se jogue Eu faço o meu caminho, sem inspirar pela sorte Eu faço ela viver, meu amor se jogue E pros que quiserem me ferir, enfrente o universo e saiba o que vai auferir Se quiser diminuir, só vai se comprimir Eu aumento a chama pra assim poder fluir Cansei dessa, só quero ficar na boa, naquela Com os parceiros e com ela Às vezes quero que meu coração seja pedra Mas é o músculo que leva, me leva a tanta coisa acontecendo Que a gente fica naquela depois da queda Fica sem com ela, é foda entender Eu só quero relaxar com essa mina lá em casa Quando o telefone tocar, diz que tá ocupada Já tô voltando pro RJ, nega O tempo não para, então aproveita Tô na estrada de novo, tá foda Achado solto, tão prensando o pensamento Dos loucos, lucros, prejuízo Dando um multe e quem quer ouvir os sentidos Eu faço um improviso pra sair da mesma Se memória insiste em voltar Traz uma dose de whisky difícil manter a lucidez No mundo onde que chapa vai na fluidez Vivemos como os reis Faço o meu caminho Sem esperar pela sorte Eu faço ela viver Meu amor se jogue Faço o meu caminho Sem esperar pela sorte Eu faço ela viver Meu amor se jogue Faço o meu caminho Sem esperar pela sorte Eu faço ela viver Meu amor se jogue Faça lá viver, faça lá viver Ei, Davi vai amar, meu amor se jogue Pô, legal, bicho, legal Você faz só DJ ou você já pensou em fazer live, não, né? Então, o live, na verdade, quando eu toco de DJ, eu faço exatamente um live Porque quando eu toco, às vezes, depende da proposta, no caso, né? Eu vou fazer um live agora, dia 12 de abril Lá em Recife, numa rave, que é a Psycho Trance E eu vou fazer um live lá com o Dual Insane Que é um produtor de trance lá do Rio E eu tenho esse projeto com ele, que é o live Ele solta as paradas, faz os efeitos ao vivo E eu canto com ele ao vivo, em cima do trance, do DJ Aí é o live, tá ali O live é o DJ que faz a música, né? O live é assim, o que a galera fala, numa apresentação É quando o DJ faz o live ali no momento Então ele interage com a música no momento Ele joga efeitos, ele bota instrumentos, bota coisas ali em cima Voz, vocal e tal, isso é o live O cara que produz é o produtor que produz, né? Beleza Pra galera que quiser assistir o programa Ou vocês quiserem assistir o programa quantas vezes quiserem À vontade Tem o nosso YouTube, né? Que é esse aqui, TV Mar Ali Ali tá ali, vocês podem ver o nosso Viu? Davi Aí é o nosso YouTube Mostra aí o programa De onde? Onde que foi? Você pode assistir o programa No YouTube também No YouTube Hoje, a partir das 6 horas mais ou menos Ele já tá no ar Legal Legal Isso de ontem, certo? Você assiste aí e tal Quantas vezes você quiser Pode puxar pra suas redes sociais Seu site lá, tudinho Já vamos dar uma divulgada lá pro pessoal todo Sou de ontem Dá uma olhada Tal É... Sempre Todos os programas atualizados aí Um acesso muito legal Graças a Deus Onde é que tá aquele rosto ali, hein? Atrás Aquele rosto? Tá aqui Sabe o que é esse rosto aí, cara? Parece esse olhar aí Sabe de quem que é? Não É o Tupac, mano Tupac? É o Tupac, pô Mas não é o DJ Tupac, não, hein? Tupac? É o Tupac É o Tupac, mano É Tupac Shakur, tá ligado? É o Tupac, olha o olho dele ali, ó No canto direito, embaixo É o Tupac aí, né? O pincisinho no nariz do lado aqui, ó É ele, meu Não me lembro do grafiteiro que fez esse trabalhão É um dos grandes rappers aí Conhecido aí no mundo aí Conhecido aí Ele, né? É famoso por ser um dos melhores mesmo O melhor, na real Beleza Vou mandar um abraço pro pessoal da Suricada Que tá... Que aqui me veste, né? Mandar um abraço pra o... Pra o Anderson Oliveira E pra o seu... Seu sócio O Felipe Que... Então agora Ele é... Iam fazer varejo O negócio deu tão certo Que vão abrir duas lojas aqui em Maceió Vendendo suricato O telefone É Esse aí 88194225 Se você quiser também acompanhar Tudo que tá acontecendo Tudinho e tal Vá na nossa fanpage As nossas fotos vão estar lá Porque o incompetente do meu Produtor Tá doente Tá com uma Diarreia braba Então tá em casa Mas tá batendo as fotos E tá postando no Facebook O Facebook é esse aqui O único oficial é esse aqui Canal legal com o Léo Palmeira Você bota o Léo Palmeira Lá aparece seis Cinco são fakes Esse é o único Que vão estar lá Todo o material Tem que denunciar os outros, hein, mano Tem que denunciar esses cinco aí, velho Já denuncia que só peça apoio Já liguei pro Zuckerberg E não fez nada Ele só fica dizendo Ah, seu Facebook hoje Estourou 95% Bora impulsionar Olha a dívida, minha escuta Adoro pra eu botar Esse Zuckerberg, ele tá muito malandro, cara Se você põe um link agora Numa postagem Diminui 50% do alcance Se tiver um link no post Seguia Sabia disso? É Não, não sabia, não É que se tiver link Diminui o alcance, mano Isso que agora vai mudar Pra você poder pagar Impulsionar Vai haver uma mudança agora, né, bicho Tipo Eu tava Tô promovendo uma mudança agora Tipo pra você Saber até O tipo de curtida Vai ter aquele esquema De saber quem Olhou a sua página Tipo orcute Tipo orcute Vai saber que você Aí Agora que vai ter fake mesmo Os caras vão fazer um monte de fake Pra poder sair Me dilotando Porque o que tem Tem vários lá O pai Mumeira vai ter de monte ali É Após o que tem de mulher Fazendo fake por aí Meu irmão, velho Tem muito fake mesmo Se uma namorada minha Fizer um fake E dar em cima de mim Ela vai se lascar Porque eu vou Eu digo Não falta não Aconteceu com o Felipe A menina Deu em cima dele Ele caiu Foi-se embora Marcou Quando vieram a namorada dele Marcou em ponto Era, era Marcou Foi cabeça Foi tubar Tubarão lixa Depois ele comia isso Depois ele comia É tubarão lixa A pedida dele aqui Você sabe Tubarão lixa Você conhece o tubarão lixa Tubarão lixa É aquele tubarão Que ele come qualquer coisa Pneio Lata Esse rapaz aí Meu irmão Nas pecinhas de Maceió Foi um trabalho Pra separar ele Ele não sabia o que era mulher O que não era bebo E eu tomando conta Rapaz, não pega isso aí não Senão você vai ter uma surpresa Travesti é igual a Kinder Ubo Tem uma surpresinha Quando você Tem uma surpresinha Tem uma surpresinha Então Eita porra E aí cabeça Que papo é esse aí Já pode nem se defender Né É Cala a boca Não tem argumento Não tem argumento Agora Fãs das de vocês É Ele disse que Eu não quero Não quero Contos poderes dele não Tem uma Vou ficar calado Vou dizer o nome Um abraço Para o maior jornalista De Aragosta Grande Odilon Rios Tudo bem Doutor Odilon Tem mais alguma coisa Para a gente dizer Nosso Instagram Bota aí Nosso Instagram Para a galera acompanhar Instagram Bota aí o Instagram Da gente Canal legal Para a galera Estar acompanhando aí E o nome Aproveita e passa O Instagram Da gente também Qual é vocês? Arroba Davi Fireman D-A-V-I-F-I-R-E-M-A-N É do jeito que está seu nome? Exatamente É igual como está no site? Exato Bota aí Faz o Instagram dele aí Arroba Arroba Davi Fireman É o Instagram Vocês podem entrar Aproveita e entra também No site Eu já ouvi na primeira Você disse 15 vezes Vai colocar Vou colocar Vou colocar Eu ouvi E no site É www.davifireman.com Só você acessar lá também Tem a página no Facebook também Que é Davi Fireman Oficial E também Tem o nosso canal do YouTube Pode jogar lá o Davi Fireman No canal do YouTube Que tem vários vídeos De CD para baixar Você fez aquele negócio de views? Ah Que negócio? Que você Analytics É? Analytics É Que você Para receber Para você ganhar dinheiro Com os views Isso Para botar propaganda No início do vídeo É Eu botei cara Mas só que Ainda não entrou Muito dinheiro Não É o seguinte Deixa a porra O Ed Gama Está ganhando 16 mil por mês É mesmo? Quem é Ed Gama? É um comediante Comediante, é? É Entendi E tem um amigo meu Que ele tem um site aqui Ele bota só paisagem Tem que ter muitos views Para entrar um dinheiro mesmo Assim, milhões Ele tem um drone Ele tem um drone E ele usa para Fotos e paisagens De Maceió Caragoas Picho ele tirou Ano passado 2 mil dólares O ano todo 2 mil dólares Foi Já é um dinheiro É Já é um dinheiro Que né Tá ali né O cara não tá contando Não vive disso Vamos de música Bora Vamos nessa Vamos mandar uma Essa coisa Vamos mandar uma Foco Foco é É a música de trabalho Do CD Abre Caminho Que eu nasci Produção do Alexandre Modesto E Para quem quiser Acessar no Youtube Tá lá o clipe Foco Davi Filman Foco Joga lá Para você Dá uma olhada Em volta das muralhas Já tô dentro da batalha Não vou jogar a toalha Eu estou longe de casa Mas minha mente é o meu lar Tenho que me encontrar Se depender dos outros Eu nunca vou chegar Tenho que dar O melhor de mim Saber dizer sim Saber dizer não Pensar com o coração Sentir com a cabeça Chutar a bunda da tristeza A ilusão tenta entrar Não vou mais me enganar Mesmo estando em todo lugar Vou me concentrar Sem mais doença Estou na presença Quem julgar a sentença Esqueça a aparência Quem tem um porquê Enfrenta qualquer como Superação, pré-evolução É disso que eu tô falando Amor é decisão Em compromisso Olho pra tudo isso Às vezes tem que haver Um sacrifício Tá vindo um míssil Que não é teleguiado Com o pensamento Jodo ele pro outro lado Não fico chateado Entendo o traçado O tempo em si Não é tanto aprendizado Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que foi vão Pra ter a visão E poder somar Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que foi vão Ter a visão E poder somar Cada minuto de vida É um minuto a menos E não um minuto a mais Que seja intenso Que estou vivendo Encontrar alegria e paz Não ponha mais dias Em sua vida Ponha mais vida Em seus dias E sua sabedoria Ouvir os sinais Forças naturais Ser capaz Valores respeitar Sintonizar Certa frequência Prestar atenção E você verá Já quis reconhecimento Hoje busco merecimento Obter o meu sustento E algum conhecimento Tem que ter coragem Pra enfrentar o desafio Caminhar na direção Em qualquer situação Não deixe a sua refeição Ficar sem gosto O barco sem leme A terra que treme A noite que geme Nada é pra sempre Tudo passa Tudo muda Se transforma Vários ângulos Várias formas Eu foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desviar Fazer subtração Do que foi vão Pra ter a visão E poder somar E poder somar Foco na missão Sem contradição Autograma Ninguém escuta Então livre-se de sentimentos Limitadores Avalio o quanto consegue Fazer hoje Sondar a competência Pra cumprir as minhas metas Se não traçar o caminho O vento te leva Solidão Parecia me condenar Hoje ela propulsiona Me encontrar A minha verdade Minha sabedoria Eu tô nessa busca Fazer os dias Fazer o que tem que fazer Pra acontecer Não se arrepender Não fuja de você Com decisão Obstinação A beleza da vida Está na simplicidade Viver de acordo Com a sua verdade Yeah Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desfiar Fazer subtração Do que foi vão Pra ter a visão E poder somar Foco na missão Sem contradição Prestar atenção Pra não desfiar Fazer subtração Do que foi vão Pra ter a visão E poder somar É Ei, ei Pra poder somar É Visa pra poder somar É Muito legal Poco Fazendo uma comparação, nacionalmente falando Com quem vocês mais se identificam? Eu digo nesse Nesse gênero, né? É, porque tem outro que você quer mais O pop É, sim Esses sons, assim, minhas influências são As coisas que eu escuto, assim Muito rap, né? Que eu tenho ouvido muito Que eu sempre ouvi que me influenciou bastante Assim, no início, né? De rap racionais MV Bill Marcelo D2 Hoje em dia, o meu rap já é um rap Que ele é mais a cara Do rap do Rio, assim Eu morei quatro anos no Rio Sou de Brasília, né? Na verdade, eu morei muito tempo aqui em Maceió Brasília era mais rock, né? Foi o berço do rock no começo E rap também, tem rap também Eu sou de Brasília Eu morei aqui em Maceió Há vários anos Cresci aqui Minha infância também Mas depois morei no Rio Morei em Sampa E... O meu rap, assim Ele é mais a cara do Rio, assim Pelo que eu vivi lá, assim Onde eu me identifiquei mais E... Se eu for comparar, assim O meu rap, ele é mais a pegada do rap de lá, assim Mas você fazendo a comparação Obviamente Que lá você tem muito mais opções E tal, entendeu? Tem espaço pra você aqui? Mercado? Aqui, Marcel? É Muito pouco, né? Assim, tem Assim, tipo Amanhã eu vou tocar lá no Alugar Nove horas Pode chegar junto Todo mundo convidado DJ Fire No Alugar Quinta-feira Eu vou tocar lá no Alfal Meio-dia Vai ter o evento da Red Bull Que é um campeonato de... Aviãozinho de papel Da Red Bull Campeonato de... É Campeonato de aviãozinho de papel Da Red Bull Eu fui pra campeonato de cuspe Lá nos Estados Unidos O cara mascava tabaco Pra ver quem cuspia mais longe Já fui pra campeonato De... Quem comia mais... Sei lá nos Estados Unidos Quem comia mais sanduíche E... Campeonato de... Participou? Não, não, não Quem comia... Pior que o cara ganhou Era o mais mago Que tava participando Era o japonês mago O japonês mago Mas um bicho comendo sanduíche Poxa Tem um gordão lá Que eu disse Não, esse gordão vai detonar Quando for o dia pra final Que era mata-mata De dois em dois Aí... Mais E... Tem um campeonato de tapa Na cara Ainda bate tapa na cara É Tapa na cara Eita porra Ah tá Dá um campeonato bem... Bem... Assim... Diferenciado Diferenciado E saudável 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 É bom Você encontrar aquele cara Que você não vê há muito tempo E tal Dá uns tapas na cara Tá aqui Aí Dá um tapa na cara É É Bota palma Doeu Tá ligado Bateu palma Bateu palma Bateu palma Tapa na cara Mas o campeonato de tapa na cara Eu vou postar esse vídeo Aqui amanhã Depois para a galera ver Aí Voltando É Amanhã eu toco no meu lugar Nove horas da noite Quem quiser chegar Tá convidado Meu convidado especial Certo? Quinta-feira Na UFAL É O evento lá Que é o Campeonato de aviãozinho de papel Da Red Bull Meio dia E vai ser uma apresentação legal Porque Vai ser Um moleque fazendo beatbox Sabe o que é beatbox, né? Tá ligado? Ou não? Ah, sei Sim Então é um moleque fazendo beatbox Na boca E eu fazendo freestyle Improviso É só improviso Aí vai ser Na UFAL vai ser um moleque no beatbox E eu fazendo só improviso A gente não vai cantar música famosa Nem nada Só improviso E aí na quinta-noite Eu toco Isso é quinta de meio-dia Na UFAL Cheguem lá E quinta-noite No antigo Rex Que é o Soul Bar agora Vou tocar de DJ também Aqui? Quinta-feira Na Pajussara? Na Pajussara Ali naquela pracinha ali Do É na Praça do Rex Praia do Condônimo, né? Isso Exatamente Quinta-feira Pode chegar lá também Que eu vou discotecar lá Um som maneiro É um bazinho agora lá? É um bazinho bem legal Soul Bar Pô, é legal Eu era bebê Me lembro Me lembro de Flash De ter ido lá com a minha mãe Bebê Acho que o filme da Disney Acho que foi Da Raposa Cinderela Não, daquela Que o cara Tem um campeonato pra Que tem um campeonato pra De Flash A Raposa Foi disfarçada Que Eu acho que sim Quem ganhasse o campeonato Ficava com a Namorava princesa Porra É o mágico de Oz É o mágico de Oz Não, não Estou chutando Foi longe pra caralho Mas bem Foi esse filme que eu fui lá vendo Não estou me lembrando não E era Era muito legal Era muito legal E pessoal E normalmente Como é que está Você tem algum lugar fixo Não, a gente não tem nenhum local fixo Mas a gente toca aí Onde chamarem a gente A gente toca É só Contatar aí Passa o telefone aí Põe o telefone aí Mas acontece Do cara fazer assim Liga pra você Aí você diz Bicho, eu tenho outras opções aqui É isso, né? É, né? Vai ligar E a gente vai ter três opções Na verdade o pessoal Quando ligar Ele já vai saber Geralmente O que ele quer O pessoal que for ligar Pro Sound Class Ele já vai saber Que ele quer um pop Então se você também quiser um pop Se quiser na sua festa de casamento Na sua festa de formatura Na sua festa Despedida de conhado De despedida De solteiro Em qualquer coisa Despedida de cunhado também Qualquer festa Pode chamar Sound Class Pra você ouvir um som top Pop Da rádio Né? Um som bem legal Onde você vai ver as menininhas Tandas cantando as músicas juntos Você vai ficar feliz Entendeu? Pode ligar pra gente Que vai rolar uma vibe legal Tem muita pegação no show? É, nosso show é assim Geralmente parece uma micareta Assim A galera fica bem à vontade Bem à vontade Pegação Tchau Ele não tá brincando Ele não tá brincando É verdade Verdade Mas Se não for Que vale a pena Tem que ir mesmo Tem pegação Então tem que fazer o que, né? Tem que correr pra Curta a vida Porque a vida é culta, né? Não é isso? Ninguém sabe É Tem que aproveitar o máximo É uma frase que eu era pivete Que o cara dizia Viva o seu dia Como se fosse o último da sua vida Porque um dia você acerta, né? E também aquela música do Deus do João Urbano, né? Aquela música do Deus do Urbano Não fala, né? Como se não houvesse amanhã É isso Beleza Manda mais um aí, vai Vamos Então, mas deixa eu falar Dia 11 De abril, mês que vem Eu vou estar tocando lá em Natal Vou abrir o show pro Filho do D2 Que é o Sain Da banda Start Rap E a gente vai estar lá em Natal Quem quiser curar, chega junto Davi Faiamã Abrindo o Sain, Filho do D2 É o mesmo estilo do pai É o mesmo estilo do pai É, rap, é Isso E no dia 12, né? Que isso é sábado Dia 11 é de abril Dia 11 é um sábado Dia 12 é um domingo Eu vou estar tocando na Psycho Trance Lá em Recife Junto com o Dual Insanix Que é esse projeto do nosso live Que eu falei pra você E vai ser uma mistura É uma mistura de high-tech com prog Dumb, step, trap O bagulho é louco Então pode chegar junto na rave lá dia 12 Que vai ser legal Eu não entendi o que ele falou Mas vai ser legal Pra você que curta esse estilo Certo? É verdade que você fez um versão do Amor Só com... Não, não, mentira Eu não fiz não Ainda, ainda Um live lá com a Moriçoca Soca Dá pra jogar no Trance, sabe? Doideira é uma dave Pois é, o perigo é salvar o lixo No meio dos caras jogando do lado Você vem, ó Sua cabeça A Moriçoca é foda, vis Mas o cara foi inteligente aí Nessa Moriçoca aí Foi, foi muito inteligente A Moriçoca Afinal, a Moriçoca soca, né? É, soca Pica Soca, pica Que lama E se você morar ali, né? Pé do trapiche aí Pronto É que você vai saber mesmo O que é isso Vamos mandar mais um Quantas autorais você tem? 11 anos de carreira Tem quantas autorais? Cara, assim Eu, quando comecei, né? Em 2004 Em 2004 Que eu comecei a escrever As letras Assim, eu não sei quantas músicas Eu já escrevi Mas também não tenho exatamente Na cabeça Quantas eu tenho gravadas É isso que eu ia perguntar A gente gravou muita coisa Assim, quando eu comecei Em 2004 Eu lancei Eu gravei umas seis músicas Que foram as minhas seis primeiras Aí depois eu gravei mais nove Mas é tudo coisa que nunca foi lançada Assim, de verdade Entende? É, se você fizer uma comparação Com o Boca de Forno Que tem 33 anos E só tem sete músicas e meia Que a outra não terminou ainda Já tá na frente Já tá legal Aí Mas não posso comparar Eu também me comparar Com o Tupac Que viveu até os 24 anos E tem mais de 200 músicas Tupac, quem? É, o Tupac Aquele que tá atrás de você ali Ele morreu? Morreu Esse povo morre cedo, né, bicho? Morre cedo Ele, o Bobby Marley Esse povo morreu Eu falei errado, tá ligado? Eu falei que ele morreu Não sei quantos anos Mas eu falei A idade dele é errada Aí, viu, galera Desculpa aí Quantos anos? Hã? E qual foi a idade Eu não sei exatamente Eu falei Eu chutei Mais ou menos Sim, você também sabe Tá errado Você não sabe Qual foi Porque a galera vai ver ali E falar Caralho, ele falou Foi tantos anos ali Pá, não Falei O cara morreu com o 25 É Aí Morro novo Morro novo Então, mas é o seguinte Eu gravei isso e tal Quando eu comecei em 2007 Eu comecei a produzir Com o Alexandre Modesto A gente A gente gravou Um CD com nove músicas Que também nunca foi lançado Oficialmente, né Que foi até Era a galera do Vibrações Tocando E eu cantando A gente gravou Tudo com banda Orgânico Foi bem legal Agradecer pra galera Que chegou junto Foi muito maneiro E Depois disso Eu fui morar no Rio Lá Eu Conheci um produtor lá Que era o Diogo Basper E a gente se juntou E a gente gravou Eu achei que você Não ia voltar mais de lá Sabia? É, é verdade Eu vou pra lá Mas eu Vou voltar pra lá agora Esse ano Não, eu achei que você Não ia mais voltar de lá Pra cá, né? É Então, eu tinha que voltar Assim, eu terminei Passando mais tempo Do que eu queria aqui Na verdade Mas Aqui ou lá? Aqui Aqui, né? Eu já era pra ter voltado Mas é porque eu tenho Coisas pra resolver Mas na hora certa Eu vou voltar Você é solteiro? Sou, mas é porque Eu tenho um filho aqui, cara Esse é o problema É Mas ele já tá crescendo Mais um pouquinho Já vou voltar, tá ligado? Não, eu não saio do carro Meus filhos de Maceió É Eu amo essa cidade Mas O principal motivo De eu não sair de Maceió São meus filhos Léo e Guilherme Aham E aí eu conheci Esse produtor lá Que é o Diogo Basper Moleque monstro Assim, da produção musical E A gente juntou em casa, cara Assim, de 2010 pra 2012 A gente em casa A gente gravou Umas 60 músicas Assim Saca? Muita música Depois a gente escolheu 10 E foi pro estúdio Gravar as 10 melhores E aí a gente gravou o CD O CD na verdade Nunca foi lançado Porque Depois a gente brigou E a banda não foi pra frente Mas É um trabalho que foi legal E Ah, e se eu for parar Pra contar de todos esses anos Enquanto os Enquanto os Músicas Músicas eu gravei Aí eu não sei Ao certo E agora teve em 2012 Que eu esqueci de falar 2012 não É, 2013 Em dezembro de 2013 Eu lancei o CD Abre Caminho Com o Alexandre Produção do Alexandre Modesto São 10 faixas Depois desse CD Eu já lancei uns 5 singles 5 músicas soltas Singles Depois Assim, eu não sei quantas músicas ao todo Mas eu já gravei bastante músicas Assim, nada de muito Assim, mas É, razoável Pra O que eu quero Assim, já deu pra gravar alguma coisa Ainda quero gravar muito mais Mas Estamos aí no caminho Eu tô perguntando aqui Se você conhece a história do Rodolfo Do 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 Raimundos É, eu conheço Meio que superficialmente Mas eu conheço, né A gente tava até conversando Sobre isso ali O que você acha Dele Ele veio aqui no programa, certo? Ele veio aqui? Veio Quando? Duas vezes Ele agora é evangélico, né Então ele veio pra igreja 9 de novembro Que é do meu amigo Pastor Ronaldo Que é o Pastor Sufite Aqui no Maceió Aí Ele Meteu pau no No Raimundo aqui Aí um menino Um fã Veio com cartaz Pediu pra ele autografar Disse que não ia autografar E foi? Ele escolheu em boa e tal Aí o cara ligou Pra ele Disse É, né bicho Quando você tava Ganhando o corinho dos caras Enquanto tava não, pô Ele ganha até hoje É verdade, é verdade Ele vive até hoje Com o direito autoral Nessa parada Entendeu? Ganhando dinheiro do diabo Tá ganhando dinheiro do diabo Se liga, hein, parceiro Cuidado, irmão Que Jesus não vai salvar não Não quero não Não, irmão Eu não quero não Direitos autorais É, faz isso, pô Dá o dinheiro pros caras Foi massa a ideia Como ele deixou de sair Do rock e tal Que ele também dizia Que era um maconha Antigamente Que ele e a mulher dele Fumavam muita maconha Que foi um grupo de oração E tal Ele gostou e beleza, né Aí saiu Abandonou a galera Mas só que sempre tá recebendo Assim, não tem nada A ver com a vida de ninguém, né É, mas o cara fala mal De uma parada Diz que é do diabo E o caralho Aí depois ele vem dizer Que aí ganha o dinheiro do bagulho Você vai É Rapaz, eu acho que ele Acho que ele Ele vai numa Numa igreja E Nessa igreja Os caras dão dinheiro a ele Pra ele poder Dar Depoimento Eu fiz isso Pra ser perurista Pra aquilo outro Aí depois Banana, bicho Não tem isso não Só vale um capilé Esse negócio de Quer dizer que foi de graça? Não, ele Diz assim Ele só vai Dar esse lance Depoimento Nessa igreja aí Ele vai ligar as porras Não é isso, pô Só vai se porra Tá vendo, mano O cara veio falar Cadê o Josiel? Cadê o Josiel? Essa parada é É É Cadê o Josiel? Josiel é pastor Na igreja dele Tem esse negócio também Nessa semana Aquele outro Pastor da Mundial Tô precisando de Sete mil pessoas Pra me dar A cada um mil reais Eu tô precisando Ele falou a verdade Bicho Ele disse que Tem que Comprar um Era um negócio Um avião Uma coisa Eu tava precisando Trocar O cara de pau demais Ele chora E tal Ele chora 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 não Quando o cara Chegou um cara lá Que ele Ele tava vendo Uma toalha Cinquenta reais Essa toalha Abençoada Aí o cara Disse que Tava devendo Doze mil no banco Aí ele tava Vindo pra casa O banco Era no caminho Depois de comprar A toalha Sim Com a toalha na mão Aí ele passou A toalha Rapaz chegou Passou a toalha Na porta do banco Aí foi embora Chegou de mãe Terossado Zero Jesus pagou A minha conta Ele disse Jesus pagou A minha conta Que foi esse mesmo Esse foi Um fiel Lá Falando E o outro O cara levou Quatorze facadas Aí foi lá Com o cunhado Ele veio Quatorze facadas Peguei a toalha Botei em cada uma Das facadas E todas curaram E aí Vamos ver o depoimento Dele Se a paz Teve uma facada Que foi Pegou uma corda vocal E ele não tá falando Não Não tá falando Aí Poxa Deu uma aluvada No cara O cara Ganhou no chão Aqui na duela O cara Eu tô falando Eu tô falando O ratinho Botou no ar Aí Pegou uma toalha Disse Pô Se com um dinheirinho Uma pequenininha De rosto O cara conseguiu Doze mil Imagina Com essa toalha Com a toalha Gigante lá Os dois ficavam brigando Na internet Aí ele fez Aqui eu não tenho nada Contra você não Mas olha Cuidado não Pra não aparecer Um câncerzinho Em você Aí Esse cara não é padre não É macumbeiro Meu amigo É pastor não Ele é macumbeiro Cuidado não Pra não aparecer Um câncer O pastor Sempre tem aquele Mal falado Tá ligado Mas só que eu acho A fé da religião Cada um tem a sua Tipo Evangelismo Tipo Também católico Que fala Tá ligado Assim Se a galera A galera tem Uma fé Tipo Isso aí é uma coisa Que vocês escutam Que nunca vai chegar A lugar nenhum É verdade Também acho Agora a coisa Quem tem a religião Você sabe Me terroriza Por que aqueles caras Se espodem Você já viu O que que tá acontecendo Que a Igreja Universal Tá fazendo um exército Já viu A Igreja Universal Tá criando um exército Aqui no Brasil Irmão E isso aí É bem preocupante Porque É assim que Vários fanáticos religiosos Fazem doideira Pelo mundo inteiro Tá ligado Essa parte aí É pô Os caras tão com o exército Da Universal Galera Não se inscreva Nesse exército Não se inscreva Vai cantar música Viver Reze Mas não A Igreja não precisa De exército não Tá bom Beleza Vamos de música Igreja não é pra guerra Vamos de música Senão daqui a pouco O exército vem aqui Vamos de música aí Vamos qual agora Então não adianta chorar Já que Não adianta chorar 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 Porque as lágrimas que caíram dos meus olhos Não te fizeram voltar Eu continuo aqui sozinho Trilhando o meu caminho É Eu tô tranquilo Mas vou aproveitar Em vez de chorar Eu vou agradecer O que a vida me dá Deixa se transformar Fazendo meu corre Sempre tá tudo sob controle Esse é o foco E vão as dores Lutador Lutando consigo mesmo Tentando me salvar Depois de tomar o veneno O mundo é pequeno Vou pra outro planeta Saí daqui Antes que isso apodreça Proteja sua cabeça Meteoros caindo É melhor não me irritar Antes que eu me enfureça Não adianta não Não adianta não Então vem, vem, vem Não adianta Chora Não, 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 não Não adianta Chora Não, 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 não Não adianta Chora Não, 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 não Não adianta Chora Não adianta Porque as lágrimas que caíram dos meus olhos não te fizeram voltar Eu continuo aqui sozinho, trilhando o meu caminho É, eu tô tranquilo, mas vou aproveitar Em vez de chorar, eu vou agradecer o que a vida me dá Deixa se transformar, fazendo o meu corre Sempre tá tudo sob controle, esse é o foco E vão-se as dores, lutador, lutando consigo mesmo Tentando me salvar depois de tomar o veneno O mundo é pequeno, vou pra outro planeta Saí desse aqui, antes que ele apodreça Proteja sua cabeça, meteoros caindo É melhor não me irritar antes que eu me enfureça Não adianta não, não adianta não Não, não adianta Chora, não, 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 não adianta Grita, não, 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 não adianta Chora, não, 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 não adianta Grita É, muito legal, velho Então essa música é uma releitura, né, é um remix É uma música que já existe, não adianta chorar Que é do Trio Mocotó, é um samba Ah, na sua não Só o refrão, esse refrão Não adianta chorar Isso aí é uma música que é do Trio Mocotó, é um samba Eu peguei o refrão e joguei um rap em cima, entendeu? E a gente fez um remix Uma releitura Legal, legal Galera, obrigado pela participação de vocês aqui O canal legal tá sempre de espaço aberto Sempre mesmo pra vocês, certo? Lembrando que toda banda que vem pra cá A gente não tem caixa, ainda tem coisa, certo? Se tu ser uma guitarra, um sintetizador Não, você tem que trazer uma caixa no caso A gente pode marcar um também pra fazer o pop aqui, cara Pra o pessoal aí, telespectadores de casa Quem quiser dar uma conhecida do nosso trampo pop A gente vai marcar um aqui pra cantar as músicas pop pra vocês Fechado, fechado, fechado Fechado, bota ali Só pra finalizar o telefone dos caras aí Contar dos caras Tá aí, esse aí, tudo certo Bota o site aí, moleque O site é davifirman.com Isso, davifirman.com Joga lá, entra, acessa o site Liga, compra o CD, compra a camisa Vai nos shows Tá me dando camisa? É? Tá me dando camisa? Também, também, tem em casa Tem tudo tem um pra mim, bicho Porra, cara Desculpa, desculpa mesmo Desculpa, na verdade eu não vou mentir Na verdade eu não vou mentir Tá vindo, chegando ainda É, tá chegando ainda A nova remessa, mas tem Na próxima chega, na próxima Próxima eu trago Traz Ainda trago um CDzinho também Boa Esqueci tudo Não queria cobrar duas coisas no ar, não, né, bicho? O CD eu cobrava quando acabasse o programa, sabe? Poxa Mas eu queria Eu quero do Do arduas Tanto da Do Lau Certo? Da parte mais Do pop Como do pop Do pop do Júlio Demorou Que você tiver Vamos Terminar de quê? Vamos terminar com Amanhã, amanhã a gente vai estar com o Malon Rossi aqui Certo? Tirando a onda Fazendo a resenha Certo? A partir das 14h30 Tá aí o nosso YouTube Pegue lá no YouTube A partir daí 6 horas mais ou menos, Felipe? Umas 6 horas Já tá no YouTube, né? Mas em 18 horas Você já pode pegar lá no YouTube Certo? Show de bola Vai no canal legal com o Léo Palmeira Puxa lá as fotos Já puxa E bota no meu canal do YouTube também Boa E O teu CD você traz A gente já bota A gente tem uma parte De baixar CDs De todas as bandas que vêm aqui, entendeu? Ah, eu tenho o link ali da internet Que dá pra você baixar o meu CD Já, já posso passar ali Pronto, então pronto O Lula Malusco, nosso produtor Já tá procurando o link agora Já tá baixando Então a partir de agora Você pode baixar o CD Daqui a pouco Que é 15 minutos Você pode baixar o CD dele Também nessa Nessa fanpage aqui Abre Caminho CD Abre Caminho Produção Alexandre Modesto Davi Firmin Abre Caminho Beleza Valeu galera Obrigado Parabéns pra vocês aí Tudinho Valeu Léo Satisfação, mano Bom demais Aguardo vocês Na próxima aqui Pra gente fazer mais um som legal Fazer um pop, né Fazer um diferenciado Da próxima vez É a nossa cara Mas é isso aí Enquanto ver essa rave A gente marca uma rave dessa aqui Pronto Dia 12 Dia 12 Tem a rave Psycho Trance Lá em Recife Todo mundo convidado Vamos muito pra Recife Meu pai de lá Passar uns dias lá E de repente a gente Já vai lá Puta uma rave De leve De leve Vamos lá Vamos terminar do que? Vamos Me deixar inspirar Desvendar os mistérios Desse lugar As formas a te levar As luzes que estão a brilhar O sincero no seu íntimo O que é legítimo Tem força pra dar título Sempre vai ecoar A verdade camuflada Vou por dentro da camada Em contato com a alma Pra pôr tudo em seu lugar Acendo Sinto na mente o que passa lá dentro Às vezes não me compreendo Quero aproveitar Aproveitando Vivendo O som A gravidade Acabando Revem a bagunça Vou me privando Me aprimorando Mas vem arrastando Que nem a espuma Arrastando Que nem a espuma O sincero no seu íntimo Mantenho contato Vejo os fatos É idílico Penso nos atos Uso os braços É verídico Eu não me limito Tijo o objetivo Vivo o sonho E conquisto Eu sei que erro Posso errar de novo Mas me perdoa Se eu não aprender Nessa morra Às vezes eu preciso repensar Me deixa respirar Me deixa respirar Eu posso sentir Tudo que está no ar Meu amor Entenda Eu quero aproveitar Me deixa respirar Me deixa respirar Me deixa respirar Me deixa respirar Com sono Tava dormindo Mas tudo que tinha lá dentro Eu quis se camuflando Soltando, explodindo Agora parou Já deu a conta Não desaponta Eu sou do conta Fugindo da lona Mas nunca da luta Nessa corrida de reto Que é suja Sabemos qual é a desculpa E uma É melhor É melhor Me deixar respirar Respirar Me deixa respirar Me deixa respirar Me deixa respirar Me deixa respirar Porque eu Eu sei que erro Não quero errar De novo Mas me perdoa Se eu não aprender Com essa coisa Às vezes eu preciso repensar Me deixa respirar Me deixa respirar Eu posso sentir Tudo que está no ar Meu amor Entenda Eu quero aproveitar Me deixa respirar 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 Obrigado.